Sobre o que você vai falar hoje? Puxa, eu não consegui entender. Sobre o que você vai falar hoje? Ah, então, eu tenho uma brincadeira pra mostrar, só diversão mesmo, de algumas coisas que acabei descobrindo durante a semana. Mas hoje é só diversão porque tô cheio de trabalho, não deu pra preparar nada muito elaborado. Então eu vou mostrar algumas coisas que eu tô fazendo com o Go que são divertidas e úteis, né? Mas mais divertidas do que úteis. Mas enfim. Mas claro, se o pessoal tiver dúvida de alguma coisa, a gente pode bater papo, falar das coisas que a gente tava falando na semana passada e etc. Uma hora a gente pode tentar reunir com a galera mais experiente. Tô ouvindo bem ou tá zoando o áudio? O áudio pra mim, o seu áudio pra mim tá saindo meio ruim, tá difícil de entender. Eu vou lá pra meu récord, só pra ver. Aliás, eu vou colocar no chat aqui, é mais fácil. Então eu já vou ter que acender uma demanda aqui, pra poder participar aí, todo momento. Cara, eu tento todo a vez, porque eu gosto de muito, muito legal. Muito legal. Ah, é normal. Arrumar tempo tem que ser meio que a forceps. Bom, essa semana aconteceu um negócio engraçado, né? Eu participo de alguns grupos de retrocomputação. Ou seja, computador velho. E por que vivi essa época? Enfim, a gente tem saudades porque era uma época legal pra caramba. E a gente conseguia abraçar toda a tecnologia, uma coisa que a gente não consegue fazer hoje. Hoje é impossível você abraçar toda a microinformática. Naquela época dava pra fazer. E aí, batendo papo num grupo de retrocomputação, falando com os amigos e tal, um cara me perguntou se eu queria... Se eu tinha manha, né? Se eu conseguia fazer um interpretador basic. E... Claro que consigo, né? Um microcontrolador. E acabou que esse cara é um representante da Renesas. E eu vou fazer o interpretador basic pro Renesas. Se tudo der certo. Deve estar chegando por aí meu kit de desenvolvimento. Só que assim, eu não vou usar só C. Porque o que vai rodar no Renesas vai ser C. Mas eu vou fazer o mesmo interpretador basic em Go pra rodar no Mac e no PC. Em qualquer PC moderno, né? Qual que é a ideia? A ideia é que eu vou ter os dois ambientes e testar o mesmo código em um e o mesmo código no outro. E as coisas têm que funcionar. E assim eu consigo fazer as coisas... Fazer testes, né? De um pro outro e saber o que que tá falhando. Como que tá indo. Em vez de eu ter só uma base de código, eu vou ter duas. E o que vai acabar disso é que eu vou ter um monte de ferramenta em Go pra brincar com formatos de arquivos, pra brincar com... Programação um pouquinho mais baixo nível, né? Então deixa eu mostrar o que que já saiu dessa semana, o que que eu já brinquei nas horas vagas dessa semana. Esse cara aqui já tá lá no repositório. O repositório se chama Metal, porque eu não... Eu compartilhei a tela. Ah, eu preciso compartilhar a tela, é verdade. Eu sempre esqueço. Fica mais difícil se eu não compartilho a tela, né? Pronto, agora sim, a tela é compartilhada. E aqui eu tenho o... Esse daqui é o Metal, né? Que é o diretório que tá lá no GitHub, tudo vai ser código livre, então todo mundo vai poder brincar. E qual que é o primeiro problema que eu enfrentei? O... Pra você desenhar a fonte, eu preciso desenhar a fonte em formato bitmap. Não só a fonte, um monte de coisa eu preciso desenhar em formato bitmap. Só que o Go não aceita você desenhar usando bits, porque ele não tem a marcação de bits. Quer ver? Deixa eu tentar mostrar aqui. No Go você não tem como fazer assim, né? Você fazer um vetor que tem alguma coisa assim, 0x... 0b... 0, 0... 0, 0, 0, 0, 0, 0... Não tem como você fazer um vetor de bits, porque ele não tem esse B, essa marcação pra você fazer binário. Isso complica desenhar as coisas, porque eu teria que desenhar um vetor em hexadecimal. Só que olhando o hexadecimal, você não sabe a figura que tem lá. Então, qual que foi a ideia? Bom, a ideia foi se basear em formatos de arquivos, arquivos que eu já conhecia de muito tempo atrás, que são formatos de arquivos binários. Ou seja, ele tem algum cabeçalho, e aí ele... ele tem o bitmap, e do bitmap você tem o que você quer desenhar. Existem vários formatos de arquivos binários dessa época, né? Um dos meus favoritos é o XPM, mas tem muitos outros. E assim, por que não criar o meu, né? Então eu criei o BMV, Bitmap Vector. Por quê? Porque eu queria poder colocar comentários no arquivo, então comentários tanto de uma linha, como comentários de múltiplas linhas. eu criei um cabeçalho para dizer versão, dizer quantos bits por linha e quantas linhas. Eu criei um lugar para pôr o nome do package, e um lugar para pôr o nome do objeto, né? E poder colocar comentário onde eu quisesse, em qualquer lugar que ele ia colocar no código. E aí, simplesmente vetores de bits. Então, olha só. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas isso aqui é uma letra A. E isso aqui é uma letra B, desenhada em bitmap. E daí, o que o código faz? O código desse cara... Deixa eu ver. Olha só, né? Ele... Go... Vem em ponto go... Traço i... E a fonte. O que ele faz? Ele gera... Ele pega aquele arquivo e gera o código Go pra mim. O Go só não aceita o 0B, mas ele aceita o 0X. Então, ele desenha, e do lado ele coloca um comentário do que ele fez em binário. E aí, eu vou ter no código Go, bonitinho, em binário, como eu queria desenhar. Pelo menos fica visual, e eu consigo ter os comentários. Tudo aquilo que vocês viram no outro arquivo, que é o arquivo fonte, né? Ele compila pra Go. Vamos dizer assim. E o legal que eu fiz isso é que ele já fez tudo ordenadinho, né? Tudo... Tudo... Tudo identado, bonitinho. Só que não fui eu que identei. Eu descobri esse cara aqui, eu descobri esse cara aqui, quer ver? Ah, não é aqui... Eu tenho que achar o código... Eu descobri esse cara aqui que faz o parser, né? Eu fiz o parser, né? Eu escrevi o parser. E daí, eu rodei... Eu simplesmente passei a string pro format source. O que que esse format source faz? É a mesma coisa que você usar o GoFormat na linha de comando. Ele formatou pra mim a saída. Então já ficou tudo bonitinho, sabe? Tudo formatado, o código que foi gerado. Isso foi bem legal. E aí, esse código usa duas coisas legais, né? Ele usa o scanner pra fazer o parse, então... Opa! Alguém tocando a campainha? Ah, olha aí, não. Então, é... Como eu tava explicando, né? O código usa o scanner pra fazer o parse e usa... E com isso ele já cria um parse basicamente sozinho. Eu só falo o que que cada token tem que fazer. E no final ele ainda formata pra mim. E, então, essa foi a diversão nerd dessa semana. Criar meu próprio formato de arquivo pra bitmap e um formato de arquivo que eu pudesse ter comentário, que eu pudesse ter... Enfim. Que eu pudesse exportar pra outros ambientes também. Por exemplo, esse formato vai dar tudo certo no Git porque ele é... Gitable, né? Não sei se existe esse verbo. E é isso. Ah, bom. Deixa eu mostrar também o comecinho do simulador rodando porque ainda não tem nada, mas já tem o comecinho, né? Deixa eu ver aqui. E é tudo escrito em Go. Então, cd.pcloader vai mudar esse nome, mas por enquanto é esse mesmo. Go run. E aí ele abriu, mas ele abriu aqui na outra tela. Então, deixa eu puxar pra cá. E por enquanto ele só registra a posição do mouse e desenhou uma setinha na tela aqui, mas essa setinha ainda é só brincadeira com desenhar pixel. Ainda tá muito longe de ter alguma coisa funcionando. Mas é um começo. A tela tem a mesma resolução das TVs antigas. Vai ser uma diversão bem nerd. E é isso. É a primeira vez que eu trabalho com gráficos em... É a primeira vez que eu trabalho com gráfico usando o Go. É claro que o Go não manipula o gráfico direto. Ele usa a biblioteca C por debaixo do pano pra poder falar com os ambientes gráficos e ser compatível com Linux, com Windows e tudo mais. Mas mesmo assim tá sendo divertido porque, enfim, Go é divertido. E é isso. Essa foi a diversão nerd dessa semana. Extremamente nerd por falar nisso. Alguém quer bater papo? Conversar alguma coisa sobre isso? Quer perguntar alguma coisa que... Ou mostrar alguma coisa que fez? Ixi, já vi que vai ser naquela semana que só eu falo. Nem o Wendel tá falando. É sério, galera. E aí? Não estamos te ouvindo, John. Não, eu não tava falando, não. Tava falando... É que eu tô molhando a tela e molhando o jogo aqui no Brasil. É por isso que o pessoal não entrou hoje, né? Porque todo mundo vem do jogo. Só serviu pra deixar a minha esposa brava porque alterou o horário da novembro. Pois é. Eu só torço pra futebol de cada quatro anos. Pois é. Tô nessa pegada aí também. Mas eu tô olhando aqui o efetivo do... Ah, é muito bom. Enquanto eu não compro o livro lá. O Ramalho fez a propaganda ontem. Muito bom. Eu não tô tendo muito tempo pra ler. Hoje foi um dia meio pauleira. Mas... O que eu pude folhear do livro pareceu legal mesmo. Tipo... Você comprou ele? Eu comprei, comprei. Tô com ele aqui. Tô pensando seriamente em comprar. Qual que é? Qual que é o livro? A linguagem de programação Go. Ah, aquele que foi traduzido agora eu comprei também e não chegou. Deve chegar amanhã pra mim. Isso. E aí o Luciano divulgou o código de desconto lá. Então ele sai mais ou menos pra minhas contas em 60 reais. É, pra um livro de informática 60... Desse nível 60 reais tá muito bom. Tá muito bom, é. Tá bom. Na Amazon... Eu comprei na Amazon. Tá 70... 70 pontos consegui. Aham. Mas... Então você comprou a versão em inglês? Não. Tinha lá em português. É. Por que você não comprou direto na Novatec? Porque tá mais caro, né? A Novatec não é? A Novatec tá mais caro. Não, mas com desconto ficou 10 reais mais barato. Então, se você colocar o código de desconto, mas nem todo mundo sabe o código de desconto. É. Não, é que assim, se você já comprou qualquer livro na Novatec, você já tem desconto. É, só tem uma coisa que eu não compro, eu não compro, cara. Tem uns... 10 anos ou mais que eu não compro. Quer dizer, ano passado eu comprei uns, mas fui lá no Sebo, lá no Messias, lá na Praça da Sé, comprar uns livros de cálculo e... Enfim, teoria de computação e tal. É, o legal de livro de matemática é que não importa muito a idade do livro. É verdade. E eu acho que até importa no sentido contrário. Os mais antigos são melhores do que esses mais modelos aí. Os mais modelos que são feitos demais. É assim, quando muda alguma coisa é basicamente uma revolução, então... É. Muito difícil, né? Principalmente assim, graduação e tal. O que muda, sei lá, talvez aí, nível muito avançado, né? Teoremas novos e tal. Mas o Beabá, velho, é difícil mudar, né? Sim. Mas, enfim, aparentemente é um livro muito bom. Ah, é pela propaganda que o Luciano fez ontem e eu fiquei com vontade de comprar. Sim, e assim, eu fiquei com vontade de comprar também porque fazia muito, mas muito tempo mesmo que eu não comprava livro de papel. Livro digital eu tenho bastante, mas livro de papel faz tempo que eu não comprava, né? E é uma experiência legal. Poder rabiscar nas margens do livro de fazer suas anotações. É verdade. César, deixa eu te dizer uma coisa. Eu falo que eu trabalho na parte do OCR, né? Aham. Basicamente, o que o OCR é de qual o entendimento? Então, na verdade, não tem muito de tudo. Geralmente, a gente trabalha com documentos. Mas qualquer documento, pode ser desde contrato até recibos, todo tipo de documento. Inclusive, documentos pessoais, sei lá, SIC, CPF, RG. O leque é muito grande de coisa que a gente trabalha porque... Enfim. Precisa... A ideia da Nuvio é criar soluções para reduzir custo. E no Brasil, reduzir custo significa você tirar a burocracia ou automatizar a burocracia. Porque é um alvo fácil de reduzir custos. Você tem que fazer isso. Entendi. E daí você... É porque, na verdade, eu estava vendo a questão do RP. Trabalho na porta de telefonia. E faz 10 anos que eu estava fora do programa. Agora que eu estou me empolgando para aprender Google. Estou bem no começo. Estou mais ouvindo para entender. no início do caminho. E daí, às vezes, tem a necessidade de fazer leitura PDF e fatura. Então, o PDF... PDF é um dos tipos de arquivo mais fáceis que tem. E, dependendo do PDF, você nem precisa de OCR. Você só precisa converter ele de volta para texto. Como que seria mais ou menos o processo? Porque eu não tenho que eu não tenho noção nem ator. Estou bem no trabalho. Como teria mais ou menos as fases ali? Fazer um parço? Como que era? Não, então... Geralmente, não compensa... Tem parces prontos, claro. Tem muito de coisa. Mas tem pouca coisa pronta em Go. E tem muita coisa pronta em Python. Mas, enfim... Não estava tão bom. Pelo menos, quando eu testei, não consegui achar algumas coisas boas. Mas existem serviços serviços que fazem OCR muito bom se você precisar de OCR. E existem utilitários mesmo que também fazem OCR de uma forma bem legal. Só dá uma pesquisadinha nos pacotes do Linux, essas coisas, que você vai encontrar vários utilitários que lidam direto com o PDF e extraem texto, extraem imagem, extraem o que você quiser. planilhas do Excel? Planilhas do Excel eu ainda não mexi. Eu sei que tem gente que está mexendo com isso. Mas aí é outro problema, né? Porque planilhas do Excel dependem muito da versão do Excel. Do tipo do arquivo que está sendo gerado, se é um Excel mais moderno ou se é um mais antigo. E eu sei que tem parces para isso. Ainda mais nos projetos mais novos, os formatos mais novos que são, em teoria, abertos o sistema de arquivos, o formato do arquivo é aberto, pelo menos é mais aberto do que era. E daí, eu sei que tem parce para isso, mas Excel mesmo eu nunca precisei extrair informação. Mas aí, dependendo de como for, exporta para... CSV. É, exato. E daí você escreve um parce para CSV muito mais fácil, né? Entendi. É isso que eu estou vendo, que na verdade tem uma planilha que eu importo no sistema, na verdade, importo fatura já no sistema. E daí eu estou analisando se eu se compensa fazer isso, né? Mas eu tenho que entender ainda mais ou menos como que é a lógica do negócio. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava em outra empresa, né? e eu gerenciava a TI dessa empresa, né? Tinha muita coisa que era em Excel e o cara não queria largar o Excel, a pessoa que trabalhava com isso não queria largar o Excel, apesar de todo mundo não fazer campanha contra para que ele fizesse no sistema, porque se ele fizesse as coisas dentro do sistema seria mais fácil, né? Mas tinha um diretor lá que ele não queria largar o Excel por nada, porque ele gostava, e aí o que eu fiz? Eu fiz um código em Visual Basic for Application, né? Código estilo Baby Hitler, sabe? Que o que ele fazia? Ele pegava os dados da planilha, abria o banco de dados, abria o PostGri e imputava os dados no PostGri. Ah, ok. Porque assim, tá bom, você não quer usar outra coisa, então vamos fazer essa coisa e exportar para dentro do sistema e pronto, funcionou bem durante um tempo, né? Entendi. Mas enfim, mas isso foi numa outra época, mesmo outra época, mas é isso. E aí, pessoal, mais dúvidas, mais... só eu fiz brincadeiras nerds durante a semana, aposto que não. César, eu vi... no teu projeto, aquele GoConfig e tudo mais, que lá você tem aquela questão daqueles linkzinhos no ProGodox. Como é que você fez para ele estar lá no Godox? Só o URL. Você só precisa passar o URL passando o seu projeto. Ah, só passar o URL passando o projeto que já vai... Pega, vai lá, pega a minha... o meu... o fonte do meu readme e coloca o seu. Troca o URL. Ele já vai tão lá no Godox? É, é assim, quer ver? Deixa eu mostrar. deixa eu criar um... abrir um navegador aqui. Ó, tá. Git, opa, GitHub, CRGmanes, GoConfig. Tá. Aí vamos no... no readme e vamos editar o readme. Ó só. Aí tem o report card, Godox, tá aqui. Ó, ó como é o URL, ó. GoConfig, aí, barra, GitHub, CRGmanes, já... seguindo, entendeu? é só você substituir essa parte aqui que é do meu repositório pro seu repositório. A mesma coisa aqui, né? E pronto, ele já vai tá lá. Entendi. Legal, pensava que precisava de alguma outra coisa pra mandar lá pro Godox, mas não. Ele já pega a bug.it.ru e faz aquele mesmo processo do Godox pelo meu comando ou alguma coisa do tipo, né? Sim, é a mesma coisa. E daí, se eu vier aqui e clicar no Google Doc, ó lá, ele vai abrir bonitinho, tal, com os exemplos e... tudo bacana. Aliás, eu preciso melhorar esse exemplo. Mas, enfim, isso daqui é bem legal. Eu recomendo tentar ter todos esses. Não todos necessariamente, mas é legal ter. O Godox é meio que obrigatório. algum sistema, não precisa ser esse que eu tô usando, né? Mas pode ser algum sistema de coverage de código, de testes, aliás. E algum sistema de build que esteja dando build e dizendo que seu código passou ou não. Pelo menos esses três são legais ter. Aí tem os outros que são mais frescura, né? Dizer qual é a licença, tal. GoReport é legal. O GoReport vai passar várias ferramentas de análise estática no seu código e dizer como é que você tá. Por que eu não tô em 100% no format? Warning. Files. Que estranho. Eu vou ter que dar uma olhada. que estranho isso. Mas não seja por isso. Quando a gente vê alguma coisa assim, a gente dá cd barra, barra. Vai lá no GoConfig. Qual o arquivo que ele reclamou? GoConfig config test. Eu não sei se tem diferença não. porque teoricamente esse arquivo devia estar devia estar no formato certo, né? Vou dar uma olhadinha nele. Eu não me lembro de ter visto nada nada demais. são só os testes normais. bom, se eu fizer qualquer coisa aqui e salvar ele já vai rodar tudo direitinho. E pronto. É, não deu nenhuma alteração também. Bom, deve estar meio besta o sistema. Deixa eu dar uma olhada se de exemplo, pá, pá, pá. Tá aqui. É, não deu, passei tudo e não deu alteração nenhuma. O sistema deve estar meio besta o deles. É, não importa. Isso de formatação eu sempre ajeito, então eventualmente isso some. mas enfim, é legal você ter você ter todos esses é legal você ter pelo menos esses porque isso daqui é legal porque a pessoa que quer usar o seu pacote vai lá e dá uma olhada e vê quanto cuidado você teve com o seu código. Então, por exemplo, se tem cobertura de teste se tem documentação já é um bom sinal. Escrever exemplos eu acho muito importante você ter logo no Ritme um exemplo de como instalar e como usar. Eu acho isso importante porque sério, é muito difícil às vezes você tem um código bacana que você encontrou mas não tem nenhum exemplo de como você usar aquilo e daí fica difícil você deduzir o que você tem que fazer. O que eu preciso estudar para implementar uma API? Como assim? Implementar uma API? Em que sentido? Uma API que basicamente vai fazer uma consulta no banco vai retornar alguns dados assim, continuar quantos consultos a casa a cliente fez? Tá bom. E essa API seria o que? Ela seria REST? Isso. Isso. Bom, basicamente divide esse problema em etapas. Primeiro aprende a montar uma API REST. Nem que ela só dê o retorno de um OK. mas ela fez isso. É fácil, Ingo. Não precisa de nenhum pacote externo para fazer isso. Daí aprende como fazer a conexão com o seu banco de dados e faz algumas brincadeiras para se familiarizar com a conexão com o banco de dados. Aquela questão de controlar por chave, essas questões de token, como funciona mais ou menos? Então, se você quiser, já existem alguns pacotes que meio que ajudam, já fazem token, já fazem algumas coisas para você. Tem algum para me indicar o nome que eu vou dar uma estudada? Ah, J... JWT, é isso? Ah, eu acho que eu não me engano, tem uma biblioteca para isso já pronta. Eu tenho ela usando em um dos repositórios, mas é um repositório de trabalho, então depois eu pego o caminho certinho e te passo porque eu não posso abrir agora na minha tela o repositório de trabalho. É... eu posso, mas amanhã eu recebo uma ligação bem brava. Mas depois eu passo o caminho do pacote e escrevo no show notes, é que eu não lembro de cabeça mesmo. Mas basicamente é tranquilo, é dividir essa tarefa em tarefas pequenas, se familiarizar com o que você quer fazer de API e tudo mais, e aí somar as coisas juntas, juntar as coisas. Acho que é tranquilo. Acho que o Armando colou aqui. eu acho que ele não faz isso sob demanda de bater no GitHub, eu acho que ele faz isso quando você manda, talvez ele tenha algum sistema de cache, mas eu acho que ele faz isso quando você faz a requisição. E acho que é bem essa biblioteca que eu estou usando, JWTUGLE, eu não tenho certeza, mas, porque foi o tipo da coisa que a gente implementou, funcionou e ótimo, vamos trabalhar no resto do sistema. E daí para a documentação usa aquela, como que é que é? S1, SWTUGLE, qual? Aquela SWTUGLE, que é bem usada para montar a documentação da API? Eu não estou usando nada porque a minha API tem poucas requisições ainda, ela é pequena, o que eu tenho muito código é aquela história, eu tenho um monte de código no back-end, tipo, o sistema faz um monte de coisa e dá um resultadozinho do tipo assim, é, deu certo. Então, basicamente, eu tenho umas duas APIs de entrada e umas duas de saída e é só isso, então eu não tenho uma documentação dela, eu tenho um readme. entendi. Mas, enfim, mas existem ferramentas bacanas, é que assim, eu acho que é uma coisa que ainda falta para o Go um pouco, são algumas ferramentas que outras linguagens já tem muito mais estabelecidas, né? Para você gerenciar, fazer esse tipo de gerenciamento de quantas conexões por segundo, essas coisas, outras linguagens já tem isso meio que canônico em ferramentas estabelecidas. Go ainda está meio começando nesse tipo de análise, né? Enfim, mas o serviço, como o Go é muito bom, os serviços que fazem isso comercialmente já estão começando a se mexer e dar suporte para a Go, então vale uma pesquisa. bom, a gente já deu o que? Já deu 30 minutos de bate-papo? Eu acho que a gente já falou bastante coisa legal, eu acho que a gente pode parar a gravação e aí continuar só no modo bate-papo mesmo. Geralmente o pessoal fica mais à vontade para falar quando a gente vai para o modo bate-papo e não está mais gravando. Então vamos dar uma parada. dar uma parada. Tchau, tchau.